Estamos dando início a mais um programa Racionalismo Cristão, uma filosofia para o nosso tempo. Todas as terças-feiras você tem um conto marcado com o nosso presidente perpétuo, Gilberto Silva. Participe, envie um e-mail ouvinte arroba racionalismocristão.org, ouvinte arroba racionalismocristão.org. Boa noite, presidente. Boa noite, Alberto Cid. Senhoras e senhores, muito boa noite. Uma satisfação estarmos dando início a mais um programa Racionalismo Cristão, uma filosofia para o nosso tempo. Hoje, nesta fria terça-feira do Rio de Janeiro, são 18 horas e 36 minutos. Roberto, sabe que ontem foi mais um aniversário de falecimento de Antônio Vieira. Ele faleceu a 18 de julho de 1697. Aí a conta é por sua conta agora, para saber quantos anos... É grande mestre Antônio Vieira, mestre de Luiz de Matos, digamos, o fundador do Racionalismo Cristão no Astral Superior. Foi um compromisso que eles assumiram no Astral. Luiz de Matos, Luiz Alves Tomás com Antônio Vieira e demais espíritos no Astral Superior. Se a minha matemática não falha, são 419 anos. 419 anos. É isso. Faz que ele desencarnou. É, e 19 foi ontem, né? Não. Hoje é 18. Foi ontem, dia 18. Dia 18, sim. Hoje é 19. Hoje é 19. Exatamente. Muito bem. Inesquecível mestre, né? Pois é. Na sua época, um grande erudito. Muitos acreditavam em tudo aquilo que dizia, porque é incorruptível. Porque era sério, né? Muito inteligente. Foi a inteligência do século XVII. Foi. É verdade, é verdade. Muito bom. E a gente tem, hoje nós estamos com algumas pequenas dificuldades, né? Todas. É, a internet, né? Não, a internet está bem. Está bem. A internet está bem. O que não está bem é a transmissão via YouTube. Não está acontecendo. Então, está offline, offline, offline e offline mesmo, tá? Então, não é ilusão de ótica no seu computador, nem no seu smartphone. Mas a gente está trabalhando aqui para tentar resolver, né? Quer dizer que voltamos então para o modelo antigo, para o rádio. É, mas depois a gente disponibiliza o vídeo, né? É imagem hoje e ninguém... É, hoje ao vivo não. Ao vivo pode ser depois gravado, né? Pode ser. Sim. Mas estamos aqui pelo... Nem o WhatsApp, né? Nem o WhatsApp também não funciona. É, porque o WhatsApp aí não é vontade nossa. Pois é, presidente. Essas novas mídias são muito interessantes, né? Mas, de vez em quando, depende do ser humano, né? Às vezes é alguma falha, algum compromisso. É que nem a energia elétrica, Roberto. É, de vez em quando. A energia elétrica já é uma tecnologia, né? Com rede de distribuição, é mais de 100 anos. De vez em quando falha. É, de vez em quando. Então... Mas, presidente, e São Paulo, domingo, como foi? Rapaz, foi muito bom. Muito bom mesmo. Lotado de gente, de jovens. E nós tivemos, começamos com uma reunião pública, né? É muito emocionante. Principalmente para mim. Trezentos jovens. Olha, eu não contei não, Roberto, mas a casa é grande, você sabe disso, né? Tem fisicamente quase o tamanho da casa-chefe. E estava... Lotado. Lotado de gente, né? Que beleza, hein, presidente. Então, aí a gente começou, como eu estava dizendo, pela reunião pública. Sim. E depois, em seguida, nós... E aí vem aquela coisa que não tem jeito, né? Eu disse, olha, a gente vai fazer um coffee break de 15 minutos. Deu uma hora. Uma hora. Exatamente, uma hora. Isso porque a gente começou a força. A chamar o pessoal, vamos embora, vem. É, e toca a campainha e tal, o pessoal desesperado. Porque eles põem muita comida lá. Tinha que dar um cafezinho para cada um e um abraço. Pois é. Mas... Tinha comida à vontade. Comida à vontade. Poxa, eu não me convido, nem nada. Rapaz, eu vou te convidar para coisa boa. Muita comida, você esquece de mim. Não, rapaz. Tinha de tudo. Tinha de tudo, rapaz. Tinha de tudo. Salgadinho, fruta, doce, bolo. Esse era o coffee break, só para começar. Isso... Nove da manhã. Não. Ah, e a hora que nós chegamos, nós chegamos lá oito e meia da manhã, a reunião começava às dez, mas a partir de nove horas a gente ia para a mesa do estrado. E o pessoal me convidou para ir tomar um café. Sim. Eu disse, olha, eu agradeço, não vou não, porque eu queria me preparar para a reunião e tal, né? Certo, certo, certo. Eu sabia que tinha bastante gente já lá, então o pessoal sempre vem, conversa e tal, e às vezes a gente acaba desviando. É verdade. Desviando a mente, né? Então eu agradeci, mas não foi. Mas quem foi disse que já estava a mesa já bem servida. Pão com isso, pão com aquilo, pão com aquilo outro, e bolinho e não sei o que, não sei o que lá. Multiquitude. E aí, bom, tivemos a reunião pública, uma doutrinação do presidente astral da casa, o Antônio Flor, falando sobre os jovens. Sim, deu comunicação, que maravilha, hein? E depois, aí nós fomos para a reunião com os jovens, e foi muito interativa, o Pablo apresentou as possibilidades da utilização das mídias sociais na divulgação da doutrina, os cuidados que devemos ter. Você sabe quando começou, né? O uso de mídia social. Não, não sei não, presidente. Em 1916, com o jornal A Razão. Ah, sim, com o jornal A Razão. Pois é, o pessoal diz, não, começamos agora, tal, é que o pessoal se fixa muito na internet. É, na internet, eu também imaginei a internet, por isso que eu disse que eu não sabia. Não, mas o jornal A Razão... Você falou em mídia social. É, uma mídia. Sim, no licenciamento, é uma mídia, é verdade. E aí apresentou coisas históricas, o primeiro jornal A Razão, a primeira capa do jornal A Razão. É, o... como é que fala? O... não é o manual de redação, ele tinha um outro nome, era regulamento interno, o regulamento, né, do jornal A Razão. Primeiro regulamento do jornal A Razão. Feito por Luiz de Matos. Escrito por ele. Como, qual era a finalidade, como deveriam se portar os jornalistas e tal. As palavras que eles não deveriam usar, que deveriam ser evitadas e tudo mais. Então, é... E aí foi trazendo para cá, né, trazendo até os nossos dias o trabalho do Antônio Cotas, do Humberto. E aí o Humberto já, o Humberto Rodrigues já foi quem autorizou o Raciões Cristão a ir para a internet, né. Foi primeiro um site inglês, criado pelo Fernando Fidalgo, lá da Austrália. E depois que veio o site em português, depois aí já conosco, né, o site em holandês, site em francês, site em espanhol, né, enfim. E depois as coisas atuais que todo mundo conhece, né. E se aproveitou ali para... Porque, em geral, as pessoas, vamos dizer assim, da nossa idade, né, jovens... Sim. Possuem... Vocês estão rindo do quê? É... Que coisa, né, Roberto? Pois é, Brasileiro. Poxa vida! As pessoas jovens, assim que nem a gente, né, o cabelo branco é porque a gente pinta, né. O tempo é que está pintando, né, a verdade é essa. Mas, geralmente, a gente... Um filho e tal, que não é muito o meu caso, mas a maioria das pessoas da nossa faixa etária é o filho, é o neto, olha, compra esse celular aqui e tal, não sei o quê, esse aparelho e tal, as pessoas ficam, mas não sabem usar. É verdade. Não usam nem 1%, né, só o telefone mesmo, né. Eu conheço um que só sabe ligar de ligar. É, mas isso é... Maioria, né? É, maioria. E aí, então, os jovens ali presentes começaram a ajudar o vizinho que tinha... A mexer no... A mexer, a instalar o programa, o aplicativo do Raciões Cristão, a ouvir a rádio e tudo foi feito ali ao vivo. Que beleza. É, então, a Pablita, quer dizer, a Amanda, estava, entrava ali na internet e mostrando na tela como é que fazia, aí o Pablo levou o celular lá, ele pegou o celular do senhor lá, deu o format com lá no celular, não é brincadeira. Ele mostrando como é que acessava a rádio à razão. Aí, a maioria queria era baixar a limpeza psíquica. Ah, sim. Legal, né? Sim. Então, foi essa interação muito gostosa entre jovens e os mais jovens e os menos jovens. Porque só tinha jovens, né? Era só uma questão de faixa etária. Faixa etária. E aí, depois, vamos comer de novo, né? Sim. Aí, fomos para o almoço. Almoço, por exemplo? Teve almoço? Teve almoço. Não, você não sabe. Não, vai escutando. Pelo amor de Deus, teve almoço, coffee breaks. Dois, porque... Na hora da chegada, aí depois no intervalo entre reunião pública... Mas eu tenho que me chamar da próxima vez que for a São Paulo. Porque desse jeito é uma beleza. Você faz o coffee break, depois toma um lanchante do almoço. É, o pessoal... Uma beleza, São Paulo. Aí veio o almoço, tinha macarrão disso, macarrão daquilo e tudo quanto era tipo de comida e tal. E aí, o pessoal, os jovens, fizeram lá num canto do Grêmio, 3 de janeiro. Mas o som invadia, a gente não conseguia conversar no Grêmio. Nós estávamos numa mesa, estava um grupo, assim, de pessoas menos jovens, né? E a gente não conseguia conversar, né? Muito barulho ali por conta da música. E o pessoal ia lá no microfone e cantava. E os jovens dançando e tal, não sei o que. Porque eu cheguei a falar, não sei com quem, eu falei, poxa, mas essa música está muito alta, né? Aí eu fiz assim, não, nós é que estamos no lugar errado. Deixa eles aí. Você encontra de jovens, né? É, você encontra de jovens, poxa, não tinha nada que dar pitaco lá no som, né? E eu sei que eles ficaram até as 5 horas da tarde ali cantando e dançando e se divertindo e tal. E foi assim. Muito bom. E aí terminou 5 e pouco. É a primeira vez que fazem na capital, sim. Capital de São Paulo, sim. O precursor, a gente sempre destaca, né? O Zanane começou esse encontro de jovens lá em Sorocaba. Eu lembro do sítio, no encontro. É, no sítio Capivarinha e tal. Foi, acho que foi 2000 e... Acho que 2011, 2012, por aí. Então, e agora está, a ideia está se espalhando. Está se espalhando. E o bacana, assim, se vocês tiverem curiosidade de ver, tem o vídeo daqui a uns 10 horas, 10 minutos, não sei quanto, vai estar disponível, né? Porque a gente transmitiu ao vivo, mas sempre tem aquelas interrupções, aqueles intervalos. O apresentador disse que ele gaguejou. Eu não vi ele gaguejar. Mas, disse que gaguejou, eu... Tá bom, então. E aí, quer editar o vídeo, aí tira do ar. Tira do ar. É, coloca no privativo lá, coloca em privado, no YouTube. Não é na privada, é no privado. E aí, agora vai editar. Vai tirar a parte que ele gaguejou. A gagueira. Vai tirar a gagueira. Bobagem. É, ninguém. Ninguém está ligando para isso. Foi emoção. O importante é o conteúdo. É. Pabllo ficou emocionado. Ficou emocionado. Não, mas ele dominou bem, tranquilo e tal. Só o problema é que a Amanda ficava do lado ali, né? E acho que ele ficava com vergonha dela e tal. Deve ser isso, né? Então, mas daqui a pouco vai estar aí à disposição de vocês, porque a apresentação, ela tem, assim, informações muito legais e muitas orientações. Sim, por exemplo. O cuidado que a gente tem que ter, se desvestir também de certos hábitos humanos. Preconceitos. É, não, preconceito, a vaidade mesmo. Tem gente que quer que o nome apareça. É verdade, é verdade. É, então, e a gente tem que lembrar que nós estamos trabalhando para a humanidade, então... Somos instrumentos, né? É, exatamente. Exatamente esse termo que o Luiz Tomás usou. É, é isso que muita gente precisa se convencer disso. É, o Luiz Tomás usou. Nós somos instrumentos. Não, o Luiz de Matos usou no regulamento do jornal A Razão. Nós somos instrumentos. Por acaso, o senhor falou no mestre hoje, eu estava lendo hoje sobre ele, que aliás é a minha leitura diária. Mas é isso, o militante precisa se convencer de que todos nós somos instrumentos e todos nós que estamos envolvidos com a doutrina temos compromisso com a doutrina. Então, esse compromisso foi acertado antes de reencarnar. Então, ninguém está aqui por acaso, nem porque é bonzinho, ou porque acha que a doutrina é bonita, não é? Porque tem compromisso mesmo. Sim. Compromisso muito sério. Exatamente. Então, é isso, presidente. E, então, logo, logo vocês vão ter o vídeo no nosso canal do YouTube, assim como esse vídeo de hoje também. Aí vocês vão poder ver a roupa do Roberto. É, presidente. Lá fora está frio. Está com frio danado. Lá fora está frio. Eu que tomou a agasalhada, né? Eu imaginei que se eu fosse birra de paletó hoje, sabe? Porque o tempo está frio. Aí também coloquei o paletó, mas... É que eu estava a 100 por hora, rapaz. Então, estava uma correria danada e eu não estava sentindo frio. Aí quando eu entrei no estúdio é que eu comecei a sentir frio. É sério. Mas olha só. Eu tenho um e-mail aqui do Alex. Alex Lisboa, Portugal. Ele diz, boa noite, Gilberto Silva, Roberto Cid, Everaldo e todos os ouvintes do programa Terça Nobre. É, o Pablo e a Pablita não tem boa noite para vocês. Gilberto Silva, não tem boa noite para vocês. É, pronto. Brincadeira, viu, Alex? Eu sei que você é uma pessoa muito doce, mas é que não dá para gravar o nome de todo mundo, não é verdade? Bom, não tenho estado a participar do programa, mas ouço a gravação do áudio todas as semanas na internet e no YouTube. Roberto, deve estar, deve estar a estranhar o meu silêncio. Geograficamente estamos distantes, mas bem pertinho um do outro, através dos nossos pensamentos disciplinados, como aconselha a nossa querida doutrina. Estamos ansiosos, aguardando a sua chegada, no próximo mês de agosto, a este maravilhoso país, para podermos conviver de perto e sentir mais uma vez o calor da sua amizade, do nosso presidente perpétuo, Gilberto Silva, sua esposa Iracy, e todos aqueles que vão ter o privilégio e a felicidade de acompanhá-lo. Antes de terminar, gostaria de perguntar ao nosso presidente quem foi Joaquim Costa em vida física, continuação de um ótimo programa e abraço a todos os ouvintes e colaboradores Alex Gomes, Lisboa, Portugal. Muito bem, Alex, eu também estou sentindo a sua falta, porque você não tem falado através da internet conosco e a gente aqui também sente a sua falta do Jorge, da CEL, que há muito tempo a CEL não diz nada, o Jorge também. A gente tem sentido falta do Linho, enfim, dos amigos de Portugal. E o nosso presidente vai responder a você sobre o Joaquim Costa, né? Exatamente, o Joaquim Costa foi presidente da filial Belo Horizonte, inclusive logo depois da inauguração da sede, ele ficou muitos anos ali, depois ele era juiz, juiz de direito, tinha também uma empresa ligada a turbinas, coisas assim. E depois ele veio para o Rio, na verdade o Seu Cotas é que trouxe ele para o Rio, porque eles eram muito amigos, de ficar, passar dias um na casa do outro e tal, quando o Seu Cotas ia lá para as alterosas, né? E aí o Seu Cotas trouxe ele e a dona Tereza, que era médium. A esposa do João, a filha dele, do Joaquim Costa. A Maria Tereza. A Maria Tereza é filha da dona Tereza e do seu Joaquim. Isso. É, que a esposa... Do João. Maria Tereza é filha do João Gomes, que é o nosso vice-presidente. E aí ele veio para o Rio, ficou trabalhando aqui, né? Ele era... Não, a Maria Tereza não é filha do João Gomes, é esposa do João Gomes. Esposa do João Gomes, filha do Joaquim Costa. Agora eu fiz eu viajar aqui rápido, eu falei, não, mas não é esposa. Eu falei que ela é filha do João Gomes? Falou que ela é filha do João Gomes. Não, esposa do João Gomes. Esposa do João Gomes, é. Mas ela é filha do Joaquim Costa. Sim, Joaquim Costa, foi isso. Exatamente. E aí ele trabalhava aqui na secretaria, respondendo cartas, ele foi diretor, gerente do jornal A Razão, ele trabalhou muitos anos na revisão de obras da doutrina, descrevia muito bem, uma pessoa que tinha um português escorreito. E eu lembro, assim, que ele ficava logo na entrada da secretaria, só que a entrada da secretaria é por essa porta dos fundos. Sim. Hoje só dá para entrar para a nossa sala por ali, né? E eu lembro que quando a gente entrava ali, ele estava cabeça baixa, assim, ele usava um óculos pequenininho, assim, só para enxergar de perto, né? E ele estava cabeça baixa escrevendo, né? E a gente passava ali, bom dia, senhor Joaquim, boa tarde, bom dia, senhor Joaquim. E aí ele só levantava os olhos e continuava, ele não respondia. Mas não era falta de educação, não. É que ele estava tão concentrado no que ele estava fazendo ali. Só que naquela época não havia separações, só tinha o seu Cotas que ficava lá no fundo e tinha um pequeno biombo ali. O restante ali era tudo junto e misturado, né? Então, e ele com a dona Tereza, eles moravam na casa que morou Pureza de Moraes. Ele morou pouco tempo aqui, não morou muito tempo, não. Mas eles, quando se mudaram para o Rio, foram para a Zona Sul, depois era muito longe. Aí ele veio morar num apartamento aqui, acho que na Torre Zom, se não me engano. E depois, aí já, na certa idade, já com o problema de estar andando para cá e para lá e tal, não sei o que, aí o seu Cotas pediu para ele vir morar aqui na casa Pureza de Moraes. E hoje ele é presidente astral de uma casa racionalista cristã na Holanda. Na Holanda? É, ele é presidente astral de uma casa racionalista cristã na Holanda, na filial Rotterdam, ele é o presidente astral lá. Então, esse é o mestre Joaquim Costa. Costa, Joaquim Costa. E tem umas passagens, assim, muito interessantes com ele, porque quando o seu Cotas teve problemas, na década de 40, que ele ficou, foi até preso, né? E o Joaquim Costa, ele veio de Belo Horizonte e eu lembro de ter lido um discurso dele em desagravo a Antônio Cotas. Rapaz, é de arrepiar. É impressionante o que ele escreve, não só de quem tentou difamar Antônio Cotas, desmascarando com todas as letras aquela pessoa que vivia elogiando o seu Cotas, enaltecendo o seu Cotas. É o perigo aí. É, pois é. E também falando quem era Antônio Cotas, na visão dele e tudo, né? Então, é impressionante. E ele foi leal, sem dúvida alguma, à doutrina, foi leal a Antônio Cotas, foi leal aos princípios. Isso é que importa, presidente. Lealdade aos princípios, ao presidente, em exercício, enfim, cumprir com o seu dever, né? Quem é militante tem que cumprir com o seu dever. Sem dúvida, é isso. Então, Roberto, você está me perguntando... Ah, não, nós já terminamos, né, de falar sobre... Já terminamos. Um abraço para o Alex, né, presidente, Maria do Céu e Jorge, e o nosso amigo do Porto também. E os nossos comerciais estão chegando, sabe, presidente? De novo, estão chegando os comerciais. Estão chegando, estão chegando. Está certo. Voltamos já, amigo. A partir das 18 horas e 30 minutos, você tem um encontro marcado com o nosso presidente perpétuo, Gilberto Silva. Participe! Ouvinte, arroba, racionalismocristão.org. Tire sua dúvida, faça sua pergunta e o nosso presidente irá responder ao vivo. Presidente, estão chegando as dúvidas e perguntas. Hoje eu te peguei, está vendo? Você pensou que eu ia falar e-mail, não, eu estou mudando. Olha só, eu tenho um WhatsApp aqui, rapaz. Tem? Tem um WhatsApp. Ah, mas eu... Há bem pouco tempo o WhatsApp estava... Dá, Max, continua fora. Continua fora. É que esse... Quer dizer, deixa eu ver também se continua fora, né? Esse amigo ouvinte, ele passou a mensagem meio-dia. Meio-dia? É, já querendo participar do programa. Voltou o WhatsApp? Olha, gente, então, a Pablita está dizendo aqui que o WhatsApp voltou. Aí, eu já estou começando a receber mensagens aqui. O Rufino Fortes, lá dos Estados Unidos, já tem uma mensagem. Ah, que legal. Então, voltamos para o mundo, né? Voltamos. É, mesmo que determinadas pessoas não queiram que a gente esteja integrado no mundo, né? Mas vamos lá. Vamos trabalhar. O Pedro Danelon, lá de Piracicaba, não é assim que fala, é Piracicaba. Ele está dizendo aqui, amigos, Gilberto, Roberto, um espiritual atingir o seu mundo de estágio depois de analisar a sua condição, vê que terá que retornar por imposições das leis evolutivas. Pergunto, pode ele, através do seu livre-arbítrio, trabalhar nas correntes do Raciões Cristão, enquanto programa seus projetos para a nova encarnação, tipo nas reuniões de desdobramento ou outras atividades, é possível, porque quando o Luiz de Matos fala sobre espíritos que possam, conduzidos pelo astral superior, trabalhar nas correntes, principalmente nos desdobramentos, mas nas correntes, nos trabalhos dos Raciões Cristão no planeta Terra, ele se refere, tem uma hora que ele usa o termo espíritos dos mundos intermediários. Então, significa que esses espíritos não são do astral superior. Então, pode ser sim, Pedro, nada impede. Mas também tem mais um detalhe. Mesmo os espíritos encarnados, de boa índole, de boa conduta, que tenham bons sentimentos, quando estão dormindo, eles podem, e há casos reais que nós tivemos em nossas correntes, eles podem trabalhar, serem trazidos pelas forças superiores e trabalhar em nossas correntes. Nós temos vários furos horários, podem também trabalhar em outras situações, que não especificamente dentro de uma casa racionalista cristã, eles podem ser utilizados exatamente pelas características dos corpos fluídicos desses espíritos que estão encarnados, isso facilita para o trabalho do astral superior. Então, não necessariamente esses espíritos que possam fazer esse trabalho estejam desencarnados. Eles podem, inclusive, trabalhar, insisto, ainda encarnados, eles podem fazer esse trabalho, sim. Ele diz aqui, desde já, muito obrigado, espero que no rio esteja mais quente. Está muito quente não, está friozinho, gelado, porque aqui está muito frio. Ele diz que está muito frio em Piracicaba. É difícil falar esse nome, né? A gente só consegue falar Piracicaba. É, Piracicaba. Bom, e ele diz aqui também, devido aos problemas no WhatsApp, bom, então já não tem mais problema. Ah, quero deixar minhas vibrações espirituais positivas a todos, não tenho muita experiência em mídias, mas assisti a palestra em São Paulo e parabéns a todos, principalmente ao Pablo, muito oportuno em suas explicações. Está aí, Pablo. Então, o Pablo não quer dar tchauzinho para a câmera hoje, porque nós não estamos ao vivo. Ele não abriu aqui o estúdio. Pronto. Ah lá, está o Everaldo, está o Felino Alves de Jesus, olhando sério para a gente, dizendo, e aí, vão trabalhar ou não vão trabalhar? A Pablita também, muito bom. É, todos apresentados. E agora tem a Cristiane Gil e também a Fabiane, que está dizendo, hoje não será exibido o programa pelo YouTube. Nós tivemos um programa técnico que não foi nosso, mas a empresa que fornece o aplicativo que faz a transmissão do programa pelo YouTube, justo hoje, agora de pouco, eles resolveram fazer uma atualização do programa, então isso impediu que a gente transmitisse. Estamos baixando o programa, a nova versão, só que aí tem que configurar uma série de coisas e tal, mas de qualquer maneira o programa está sendo gravado aqui no estúdio para que a gente possa, logo mais, colocá-lo no nosso canal do YouTube, viu? Fabiana e também Cristiane, que fez a mesma pergunta, Cristiane Gil, um abraço para vocês, obrigado aí pela audiência, espero que vocês estejam nos ouvindo aqui pela Rádio Arrazão, como sempre fizemos esses anos todos, né? E você reclamou da ausência do Jorge, e ele diz aqui, caros amigos, presidente Gilberto, Roberto, Everaldo, Pablo e Pablita, espero que eu não tenha esquecido de ninguém. Roberto, é verdade que não tenho sido muito interventivo no programa, mas todas as terças-feiras, entre as 10h30 e a meia-noite, hora portuguesa, estou sempre conectado com o programa a ouvir as belas palavras do nosso presidente, ô louco, que isso, muito obrigado aí pelo carinho, um abraço a todos, Jorge Souza. Jorge, saudade de você, da Maria do Céu, a gente não se vê, não se fala, e um abraço para a Maria do Céu aí, para o Alex, enfim, para todos os militantes da filial de Lisboa, e também para o nosso amigo Laulino, lá do Porto, e os militantes também do Porto, um abraço para todos, é que eu desejo. A Cristiane Gil, ela nos manda um e-mail aqui dizendo, boa noite a todos, parabéns pela realização e transmissão do Encontro de Jovens Racionalistas Cristãos realizado no domingo passado, foi lá na filial São Paulo, Cris. Abraços, Cris. Oi, Roberto, tudo bem? Tudo bem, Cris, está ótimo, estou, como você sabe, na primeira divisão, e estou lá disputando o G4, e estou feliz com o meu time, mesmo tendo empatado, estava vencendo 3x1, mas está tudo bem, estou muito feliz, muito obrigado, Cris, por ter lembrado de mim. E você está feliz com o teu time? Eu fico feliz de ver você feliz. Everaldo, saudações vascaínas, vamos em frente. Ok. Ah, ele está lembrando aqui, Cris, que amanhã tem sofrimento na Copa do Brasil. Bom, eu recebi aqui também do Bob Vieira. Presidente, falar em Bob Vieira, o Adriano do Galo, cadê o Galo? O Galo estava uma delícia. Deve estar nos ouvindo. Está nos ouvindo? Deve estar nos ouvindo. O Galo foi muito bem segunda-feira. Foi segunda-feira? Agora, ganhou, diferentemente daquele time que empatou de 3x3, o Galo venceu. Muito bem. Hoje eu estava fazendo a divulgação desse programa para uma pessoa que veio conhecer o Raciões de Cristão, veio por outro motivo, mas achou interessante a nossa filosofia. Comecei a falar, olha, o Raciões de Cristão é isso, isso, foi fundado assim, assim, com esse propósito e tal. E a gente faz esse trabalho e tal. Aí ela se interessou, essa pessoa se interessou e tal. E eu disse, inclusive, ah, os senhores também estão na rádio? Porque eu dei um folheto. Sim, nós temos um programa, nós temos uma rádio, 24 horas por dia, na web. Ah, eu estou sempre ouvindo rádios pela internet. Ah, que bom. Então, você pode ouvir o nosso programa. Hoje, a partir das 18h30. Ah, e é sobre o quê? Eu falei, olha, a gente fala sobre tudo. A gente fala sobre comida, a gente fala sobre futebol. E quando sobra tempo, a gente fala sobre espiritualidade. Isso. Aí ela, ah, tá bom, então eu vou ouvir o programa. Comida, que tipo de comida? Eu falei, olha, depende da fome do Roberto. O Roberto é um rapaz lá que trabalha com a gente. Ele não gosta de ser chamado de âncora, porque âncora lembra uma pessoa muito pesada. É verdade, é verdade. E afunda, né? Afunda, é. E... A âncora é para segurar o barco, né, presidente? Pois é. Ou o navio, né? É. Então, aí ele... Então, é isso. Mas ela disse que ia nos ouvir. Então, tudo bem. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Tem aqui um e-mail, então, lá do Bob Vieira, de Uberaba. Ele diz, boa noite, senhor Gilberto, Roberto, Everaldo. Considerações à equipe técnica de apoio, o que dá valoroso suporte para que esse programa vá ao ar nos proporções variadas dos temas no YouTube. Não hoje. Pelo menos ao vivo. Trecho do prefácio do livro de Neil deGrasse Tyson, físico e apresentador da série Cosmos, do seu livro Origens. Ao trabalhar sobre o guarda-chuva das áreas emergentes que têm nomes como astroquímica, astrobiologia, astrofísica de partículas, os astrofísicos têm reconhecido que podem tirar grande proveito da infusão colaboradora de outras ciências. Invoca múltiplos ramos da ciência para responder à pergunta, de onde viemos? Habilita os investigadores a compreender como funciona o universo com uma amplitude e profundidade intuitivas, antes inimagináveis. Pergunto, está aí uma amostra de interferência do astral superior para ir conduzindo, entre aspas, os cientistas nestas buscas pelo esclarecimento? Atenciosamente, fraternal, abraço a todos, Roberto, Bob, Vieira, Uberaba. Maravilha. É, a única coisa que eu acho aqui, eu concordo com você, bem observado, Roberto, eu acho aqui só que o astral superior não vai conduzindo, por isso que ele colocou, entre aspas, o astral superior vai intuindo. Sim, intuindo, tudo vem de fora, como o mestre Luigi Matos nos ensina. E de fato as intuições, o que seria do mundo físico se não fosse as intuições? Pois é, rapaz, são importantíssimas. Mas é preciso que a pessoa tenha dentro dela algo para poder ser extraído, né? Sim, que esteja preparada para isso. Exatamente, então o preparo é fundamental. Não adianta você dar uma intuição para uma pessoa fazer uma intervenção cirúrgica no cérebro, via equipamento eletrônico do outro lado do mundo, se ela não tem habilidade para aquilo. Verdade. Aí a intuição não serviu, né? Mas é isso, Bob Vieira, um abraço para você, obrigado aí pela sua participação, pelo seu comentário. E a Cristiane Gil está aqui dando uma réplica, já é tréplica dela, né? É. Porque, mas seja bem-vinda sempre. Olá, Gilberto. Só perdemos a Terça Nobre ao vivo quando há falha de conexão com a internet. Aí assisto a gravação posteriormente. Estamos acompanhando pela Rádio Arrazão, abraços. Everaldo, somos líderes. Não é mesmo, Everaldo? Sempre, perfeitamente. Então, está tudo certo. Como ela não me citou, eu não vou falar nada, vou ficar quieto. Ah, mas magoou. Não, não, líder da segunda divisão, presidente, não é tão difícil assim. Quero ver ser líder da primeira divisão. Só porque a gente citou, você magoou. Não, não, não estou magoado, não. Eu gosto muito da Cris. Cris é minha amiga do peito. A gente está sempre, toda vez que ela me vê, me cumprimenta, a gente se fala. Enfim, eu gosto muito da Cris. Magoou? Não, não magoei, não. Eu vi um vídeo esse final de semana do gato, o gato tomando banho. E a dona dele dizia, magoou. Ele dizia, magoou. Muito engraçado. Aqui do Luís Hamilton, lá de Ribeirão Preto. Luís Hamilton. A revista Veja, de 13 de julho, faz eco, senhor presidente e amigo Roberto, as vossas recentes e sábias observações e considerações a respeito das mídias e redes sociais na divulgação do Raciões Cristão e a preferência pelo YouTube. Parabéns, Luís Hamilton. Muito obrigado. E aí veio um abraço, Luís Hamilton. Como o maior publicador de vídeos do mundo está deixando de ser apenas uma plataforma de filmagens amadorísticas para se transformar no fenômeno da produção audiovisual profissional que pode vir a rivalizar com a TV? Muito bem, é o futuro, é isso mesmo. Perfeitamente. O futuro chegou, Roberto. É verdade, presidente. Mas, eu não sei se eu já li, não, não li. O Rufino Fortes, ele diz aqui, olha, eu preciso dar uma resposta por escrito aqui para a Fabiana, que ela está desesperada, porque ela está, ela disse que já, ela me passa um segundo e-mail aqui. Ela não consegue acessar o YouTube? Ela não consegue acessar o YouTube e ela não deve estar acessando pela... Eu vou dizer aqui para ela, olha, a resposta ao vivo aqui, gente, olha. Por favor, acessar pela Rádio Arrazão. Isso. Ela quer participar, porque não está conseguindo, né? Rádio Arrazão.com.br Porque estamos com problemas no... Problemas no YouTube. Perfeito. Respondido ao vivo. E o Rufino, ele diz aqui, dos Estados Unidos. Olá, boa noite, presidente Gilberto, Roberto, componente do programa do Raciônia de Cristão, a filosofia para o nosso tempo. Sou ouvinte assíduo e gosto de participar do programa. Tenho uma dúvida. Sou militante da filial East Providence, assistente do estrado Cadeira H. Faço sacudimento e radio a todo momento. A dúvida é, até na explanação do presidente, na doutrinação do astral superior, abraços e saudação a todos os ouvintes. Olha, rapaz, você fez uma pergunta muito boa, viu? Porque é muito interessante essa pergunta. Você fica na Cadeira H. O que é a Cadeira H? Para aqueles que não têm ainda muita familiaridade com o livro Prática. São aquelas cadeiras que ficam no extremo do semicírculo. Ou seja, em geral, a última cadeira, as últimas duas cadeiras da ponta do semicírculo. No meio do semicírculo, nós temos o que nós chamamos de meia corrente, que é composta de três a cinco militantes. E depois, então, se é uma reunião pública, as demais cadeiras são compostas por pessoas da assistência e ficam dois militantes na Cadeira H que têm a função de estar prestando atenção nos assistentes, no presidente, para alguma eventualidade, algum sinal, alguma emergência, uma solicitação de água ou alguém que necessite de um atendimento, coisa assim. Então, o componente da Cadeira H é como, eu diria, é como uma sentinela que deve estar prestando atenção em todo esse espaço. E eu conheço a filial Providence, né? Já estivemos aí três vezes e o estrado não é muito grande. Então, dá perfeitamente para que quem faz esse trabalho magnífico que você faz aí, de estar ocupando a Cadeira H, tem que estar irradiando sim, prestando atenção nas palavras do presidente, acompanhando a irradiação do fecho quando elas forem feitas, mas observando sempre as pessoas, principalmente se vocês têm duas pessoas nas chamadas Cadeiras H, porque há casas que podem ter uma só. Você pega, por exemplo, a filial de Jacarepaguá, o estrado é pequenininho. Pequenininho, é bastante. Então, uma pessoa só, ela toma conta. E não deixar ninguém da corrente também dormir. Pois é, e também prestar atenção para que, se houver alguma sonolência de alguém na corrente, você esteja atento e, durante as irradiações, quando estiverem sendo proferidas as irradiações, aí você se levanta e vai até a pessoa e sacode a pessoa ou dá um toque nela, mas pode sacudir, não tem problema nenhum, para que ela esteja ali compenetrada do seu dever. Nós, na corrente, temos que estar sempre vibrando os nossos pensamentos, não nos deixando levar pelo cansaço, tampouco desviando os nossos pensamentos. Mas aí você não tem como saber se uma pessoa está desviando o pensamento ou não. E também dá para saber se uma pessoa está sonolenta só se ela estiver pescando, pendendo a cabeça e tal, do contrário, também fica um pouco difícil. Você não vai adivinhar isso, não é verdade? Mas, Rufino, espero ter respondido a sua pergunta. Você prestar atenção na explanação do presidente, acompanhar a irradiação mentalmente, a irradiação feita pelo fecho, mas estar sempre observando as pessoas, olhando para o presidente, olhando para a mesa, o seu lado, que você cuida, e também as pessoas que estão sentadas no semicírculo, se não há nenhum problema, se alguém pode não passar bem, enfim, qualquer anormalidade. E mesmo sonolência no estrado, seja de qualquer pessoa ali, você, durante as irradiações, pode, deve se levantar, ir lá e sacudir a pessoa. Um abraço para você, obrigado pela sua participação. Ademir Cruz, de Jequié, Bahia. Bahia, rapaz. Eu acho que o Ademir era de Salvador, não sei não, viu? Mas, ele diz aqui, boa noite a todos. Gostaria que o senhor nos falasse a respeito da memória. Muitas pessoas têm uma memória exemplar, muito ativa, enquanto outras não. Qual é a relação espiritual? É difícil, né? Lógico que tem toda essa questão física, porque o cérebro, como corpo físico, é um aparelho. Então, se o aparelho é bem cuidado, ele tem a tendência de dar uma boa resposta para quem faz uso desse aparelho, ou seja, no caso, cérebro e espírito. Agora, a questão da memória tem várias implicações. Tem a questão genética, que muitas vezes trazem doenças degenerativas, como Alzheimer e outras doenças degenerativas, que podem ou não manifestarem-se essas doenças em função até do próprio uso que o espírito faz. E uma constatação, Ademir, hoje em dia, a humanidade está sendo mais longeva, as pessoas estão vivendo mais. E essas doenças, essa que eu me referi agora, por exemplo, o Alzheimer, elas estão sendo mais recorrentes, por conta das pessoas estarem vivendo mais. Então, lógico que tem a ação do espírito sobre aquele corpo físico, mas tem os aspectos genéticos aí que têm que ser respeitados. E tem também o mau uso que possa se fazer do livre-arbítrio, como, por exemplo, o alcoolismo. É um problema que traz sérias consequências ao cérebro. Então, isso pode trazer problema. Agora, existem... Será que ele está falando da memória espiritual, ou seja, do corpo fluídico, o que o espírito faz com as encarnações? Eu fiquei na dúvida aqui, porque ele falasse a respeito da memória. Muitas pessoas têm memória exemplar, muito ativa, outras não. Ele não se referiu à memória ativa em relação ao passado de outras vidas. Sim, mas quando ele fala nisso, dependendo naturalmente da bagagem do espírito, do conhecimento, a memória dele naturalmente... Porque o cérebro é um órgão, como o fígado, como o coração, como é um órgão que o espírito fica ligado ao coração e ao cérebro, né? Por cordões fluídicos. Então... Se liga ao corpo todo, né? Ao corpo todo, mas o principal, né? O cordão, digamos, as coisas principais. Então, quando ele fala nessa memória aí, presidente, me veio à cabeça que a memória é exatamente da bagagem espiritual que cada um de nós trazemos, né? E... Não foi o que ele falou aqui. Não foi. Por isso aqui eu não entrei no mérito da... Não, eu só... Falou sobre o órgão. E outra coisa também, Ademir, é a questão do exercício que se faz. Do mesmo jeito que a gente faz exercício para as pernas, para os braços, para os músculos, né? A gente também deve fazer para o cérebro, que é a leitura, você praticar determinadas atividades, jogos... Não é jogo de azar, não, hein? Não, presidente. Não, mas eu, por exemplo, eu exercito um jogo no... Quando eu tenho tempo, no meu smartphone, chama-se Sodoco. Sim. E é difícil para burro aquilo, rapaz, você preencher... É bom para a memória. É bom para a memória. Palavras cruzadas. Sim, exercício para a memória, é verdade. Então, são exercícios que a gente pode fazer, que podem ser úteis, né? E eu não sou médico, não vou aqui te dar algumas receitas, que eu também sei que são muito boas. Presente. Para conservar. Está na hora dos nossos comerciais. De novo, Roberto? De novo, para a gente nem sentir. O tempo passa muito rápido. Rapaz, vamos lá. Vamos aos nossos comerciais. Vamos lá. Você está ouvindo o programa Racionaliza um Cristão, uma filosofia para o nosso tempo. Todas as terças-feiras, você tem um encontro marcado com o nosso presidente Gilberto Silva. Participe, tire sua dúvida, faça sua pergunta através do e-mail ouvinte arroba racionalismocristão.org. E temos o WhatsApp, né, presidente? Temos. Você lembra? Bom, é 021-997-22-7845. 021-997-22-7845. E quem estiver falando fora do Brasil, Roberto, como é que faz para mandar uma mensagem? Mais 55. Mais 55? É, presidente, estou aprendendo. Mais 55. Mais 55. 21-997-22-7845. São alunos impertinentes, já mandou eu aprender sobre a internet, mas eu confesso que... Mas estou indo lá. Já aprendi a abrir o e-mail e estou indo, estou indo. Qualquer dia desse eu vou mandar um e-mail para o senhor. Muito bom. Eu recebi aqui uma mensagem, Roberto, para o e-mail do Zenildo Rebouças. Ele é lá de Brasília. Sim. Do correspondente de Brasília. Zenildo, como é que está o correspondente aí, meu amigo? Está tudo bem? Um abraço, dá um abraço aí no presidente em exercício, Joaquim. Também no Maurílio Groba, o presidente. E ele diz aqui que o programa Uma Filosofia para o Nosso Tempo está cada vez melhor. Ah, sim. Acho que ele gosta dessa mistura que a gente faz aqui, né? É, Zenildo? É, muito bom. O Zenildo, quando tem lanche e almoço, ele não me chama para ir. Por exemplo, não me convida. Eu me convido sempre, mas ele dificilmente confirma o convite, sabe? Mas tudo bem. Bom, a Cris está mexendo aqui com você, de novo. A Cris é minha amiga. Não tem problema, Cris. Ela gosta muito de mim, eu dela também, né? Cris é gente muito boa. Cris, para a próxima quinta-feira... Roberto, vamos trabalhar aqui. Vamos. Não pode deixar ele no microfone. Olha, Cris, faz um... Eu vou desligar seu microfone, você vai falar de comida aqui, pedir comida. Não, para ela fazer um manjá, um manjá, uma delícia branquinha. Manjá dos deuses. É, com aquela calda de ameixa. Você pode caprichar, Cris. Com um manjá com calda de ameixa, é uma delícia. Pronto. É sobremesa para quinta-feira, o almoço de quinta-feira. O que eu faço com esse rapaz? Não tem jeito mais. Isso é um caso perdido. Roberto, cuida do espírito, Roberto. Todo dia, presidente. O que eu faço na vida é cuidar do espírito. Come quantos pratos? Não, não, nem tanto. Mas o que eu... Eu quero dizer assim, lê quantos livros? É isso que eu estou dizendo? Come quantos pratos? Hoje, pelo menos, cheguei duas horas lendo Luiz de Matos, sabe? Pelo menos duas horas. Que é uma coisa extraordinária. Ler obras que Luiz de Matos escreveu é uma coisa que você viaja, você entra num livro que ele escreveu, na história dele, a coisa é maravilhosa. Como dizia Antônio Vieira, é uma sensação tão, mas tão importante que você... Faz lembrar o Vieira. Faz lembrar o Vieira, faz lembrar o Vieira. Exatamente. O Luiz Hamilton está aqui dizendo boa noite a todos. Senhor presidente, assisto quase sempre pela minha Smart TV. Porque, infelizmente, hoje não, porém, não existe mal que sempre dure. Tecnologia é assim mesmo. É verdade. Obrigado pelo conforto. E o pior, o programa que a gente usa ainda não disponibilizou a versão para o Mac. Nós aqui somos mequeiros, a gente usa... Eles estão corrigindo e para o Indo já liberaram, mas para o Mac ainda não. Mas não tem problema, daqui a pouco vocês vão ter o programa logo mais aí. A gente, madrugada fora, vocês vão ter o programa de hoje no nosso canal do YouTube. O Pedro Danelon, ele pegou um gancho aqui do que eu falei. Meu querido amigo, comandante, pode haver interferência nessas operações via vídeo? Pode me explicar melhor? Hoje não estou podendo ver ao vivo. Não, ninguém está vendo ao vivo. Você quer dizer o YouTube, né? Porque você está na cara que você está ouvindo o nosso programa aí, né? Sim. Por conta da Rádio Arrazão, porque eu falei de operações por vídeo. É porque eu li sobre isso, de médicos que estão nos Estados Unidos e através de tecnologia da internet, com equipamentos apropriados, eles fazem cirurgias de pessoas que estão do outro lado do mundo. Agora, poder haver interferência, pode haver até quando o médico está fisicamente ali na sala de cirurgia. Depende dos pensamentos de quem está envolvido nesse entorno todo aí. Então, daí a importância de quando uma pessoa, principalmente quando vai ser submetida a uma cirurgia, ela elevar o pensamento, fazer um bom preparo, ter confiança em si, confiança nos médicos, confiança nas forças superiores e pensar positivo. Isso é fundamental que aconteça. Agora, pelo WhatsApp aqui, Roberto. Sim, presidente. Vamos ver aqui no WhatsApp, porque eu lembro que tinha uma mensagem. Ah, sim, tem mais mensagens aqui. Boa noite, presidente Gilberto. De Ulisses. Ulisses, ele diz, estou lendo o livro Rações que estão no capítulo 5, o pensamento. Ah, tem um vídeo no nosso canal do YouTube, do grupo de estudos da Casa Chefe, Ulisses. Sobre o pensamento, foi tema do nosso último grupo, da última reunião do nosso grupo de estudos. E o vídeo está lá à disposição, são aproximadamente duas horas, você assiste o tanto que você quiser, o pedaço que você quiser. Mas vamos ver a sua dúvida aqui. O pensamento, onde diz que o pensamento faz, se faz em ondas vibratórias. O nosso pensamento, se um dia conseguíssemos, nós, conseguíssemos nós chegar ao autocontrole dos pensamentos terrenos, teremos uma grande evolução. Mas isso deve ser com disciplina, não cairmos no erro. Será? Faço até uma brincadeira. Podemos levitar objetos. Bom, aí é brincadeira mesmo, porque para levitar objetos precisa do médium com a matéria etérica do médium, chamado ectoplasma, para que esses fenômenos aconteçam. Mas isso aí é uma curiosidade boba que não leva a nada, só atrai espíritos perturbadores para o ambiente de quem quer fazer esses fenômenos físicos. Inclusive, o próprio livro que você menciona, sobre o pensamento, fala no capítulo 10, sobre esses fenômenos, mediunidade, fenômenos físicos e psíquicos. Mas você tem razão, viu Ulisses? O pensamento, sim, ele se expande através de ondas vibratórias ou de formas de pensamento. E nós, o dia que nós tivermos um real controle, a humanidade tiver um controle melhor sobre os pensamentos, primeiro precisa ter o conhecimento, para depois você ter o controle. Hoje a humanidade, em maioria, não tem conhecimento do que seja o pensamento. Então, daí o racionalismo cristão falar, insistir, que tudo está no pensamento. Tudo, o pensamento é a base de tudo. E nós somos o que pensamos, na qualidade, na intensidade dos nossos pensamentos. Portanto, à medida que a humanidade se esclarecer espiritualmente, conhecer sobre o que o racionalismo cristão explana, com certeza as pessoas vão se sensibilizar para a importância do pensamento e, a partir daí, ter um alto controle sobre aquilo que estiverem pensando. Porque quem pensa bem, atrai o bem. Quem pensa o mal, atrai o mal. Isso é... não tem outra alternativa. No mundo só existem duas correntes. A corrente positiva, do progresso, a corrente do bem, ou a corrente negativa. E nela estão ancorados, estão apoiados, não só os espíritos desencarnados, que ficam praticando mal, mas também os seres encarnados aqui no planeta Terra, que ficam prejudicando seus semelhantes, cometendo maldades, e, enfim, tudo isso que a gente conhece. Porque as pessoas sabem, né, Roberto, o que é certo e o que é errado. Sim, presidente. Fazem porque querem o errado. O Luiz de Matos, presidente, quando trata desse assunto do pensamento, ele diz o seguinte, que o êxito está na vontade, na vontade educada, que é a vontade que controla o pensamento, é a vontade que faz você emitir o pensamento positivo ou negativo. Então, ele diz para a gente o seguinte, naquele livro Conferências, ele fala sobre esse assunto e ele, na explanação, diz o seguinte, o êxito está na vontade, na vontade educada, para você poder dirigir o seu pensamento. É evidente que o pensamento, ele, pela lei da atração, pelas leis naturais, atrai aquilo que você pensou. Mas o que coordena o pensamento é a vontade. E a gente, raciocinando, né, presidente, colocando isso em prática, a gente vai observando que se você, de fato, domina a vontade, você tem um domínio de si mesmo, domina os ímpetos e consegue dominar o pensamento e, consequentemente, o equilíbrio. Perfeito. Não é isso, Germão? O Ademir Cruz, lá de Jequié, ele volta aqui conosco e diz, ok, senhor presidente, ok, senhor Gilberto Silva, foi nesse sentido que perguntei sobre a memória. Obrigado. Ah, foi? Então acertei. Então acertei. Entendi outra coisa. Acertei aí o que o nosso... Obrigado aí, Ademir. E eu conheci um Ademir de Salvador na década de 80, que recebi o jornal A Razão e morava lá em Brotas, no bairro de Brotas, lá em Salvador. Seria você por acaso? Não. Mas, e esse Ademir de Salvador, lá do bairro de Brotas, ele queria abrir um correspondente. Quer dizer que Brotas existe? Brotas é um bairro, não é? Você está confundindo a novela. É, é isso mesmo que eu ia perguntar. A novela do Chico, né? O velho Chico. Tem uma fotografia muito bonita. Eu falo de Brotas e aí a gente ficou, agora eu fiquei com isso na cabeça. Falei, pô, será que existe Brotas? Eu pensei que fosse ficção. Não, mas é ficção como cidade. Mas o bairro Brotas existe em Salvador. Ah, sim. É bom. Então, esse Ademir, com quem eu tive contato na década de 80, a vontade dele era abrir um correspondente. Em Brotas? Não, no bairro de Brotas. Ah, no bairro de Brotas. É, lá em Salvador. Então, se ele já lançou esse pensamento, sem dúvida isso está andando por aí, vai se aliando, se aliando, se aliando e vai conseguir fazer o que ele deseja. Está certo. Mas, Roberto, nós vamos ter, agora, no final de agosto, nós vamos ter o primeiro encontro de jovens de Portugal. É, presidente. Vai ser final de agosto? Final de agosto. E nós vamos... Boa viagem para o senhor, que eu sei que o senhor precisa ir lá, porque é um compromisso que o senhor tem. Nós vamos estar... E esse trabalho que o senhor vem realizando aí, de jovens, com a ajuda dos nossos amigos militantes, então, já está dando fruto. É, nós vamos estar no dia 31 de agosto, que é aniversário de fundação do Racionalismo Cristão. Em Lisboa. No Porto. No Porto. Com Lino. Com Lino. Vai lá naquele lugar que teve... É, e depois, nos dias 2, 3 e 4 de setembro, nós vamos estar em Lisboa participando... 2, 3 e 4. Dias 2, sexta-feira, reunião pública. 3, sábado, reunião de jovens. Dia 4, vai ter um passeio lá com os jovens. E vamos estar com todos os... O pessoal lá de... Vai, o pessoal do Porto, de Aveiro... Maravilha. Uma grande grande... São João da Madeira. Então, vamos estar com toda essa galera, né? E participando desse evento lá em Portugal, que eu tenho certeza que vai ser muito bom e muito bacana. E o senhor vai a Cabo Verde? Cabo Verde será em novembro. Novembro, né? É, nós vamos comemorar 105 anos da chegada do Raciões Cristão. Mas vai ter um encontro de jovens também lá? Vai acontecer naqueles dias também. E nós vamos ter agora, em agosto, estamos aguardando a informação ainda do Herculano, mas nós vamos ter um encontro de jovens na ilha de São Nicolau. Mas esse só não vai? Não vai dar. Não vai dar para a gente ir fisicamente. Vai ficar 15 dias fora, né? Para Portugal? É, um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Então, aí não vai dar para o sonho ir... Mas em novembro está decidido, só vai em Cabo Verde. Novembro. Novembro nós vamos a Cabo Verde. Nós vamos, está certo. Nós vamos a Cabo Verde. Gostei dessa. Não, eu não estou te intimando, não. É só uma sugestão. Não, eu quero ir em novembro. Quando de novembro? Final de novembro. É, ainda não definir a data. Amanhã a gente vai conversar com o Antero. Nós vamos definir a data para a gente. Mas em outubro não tem um evento aqui na Casa Chefe? Temos. Em outubro nós temos um encontro de jovens aqui da Casa Chefe. E o Brasil de todo mundo. Quem vier? Sim. Casa Chefe é mundial. É mundial, tem razão. Pois é, então quem vier. Quem vier, será bem recebido. Pode ver. Terce também, marcianos. Isso. Tem problema. Vai ter coffee break? Você está com fome, Roberto? Não, eu estou só perguntando, porque o senhor, essa é de São Paulo, que o senhor tem em São Paulo. Não, mas é que o pessoal de São Paulo é assim. O senhor me deixou aqui preocupado. Olha, eu tenho mais um minuto para falar, Roberto. Está bem, presidente, então vamos lá. Eu vou passar uma percepção que eu tive lá em São Paulo. Sim. Como eu disse, nós tivemos a reunião pública no domingo de manhã. Foi a primeira. Eu incentivei que eles continuem realizando pelo menos uma vez por mês, porque todas as casas ali no entorno estavam presentes. Sim, presentes. Então, isso incentiva, isso é muito bom. Pessoas que estudam, que não podem sair à noite, que trabalham à noite, e é muito importante. E, segundo a emoção que eu senti, foi ali naquela cabeceira de mesa que eu comecei a presidir. O senhor me explicou que o seu pai estava presente na primeira vez? Não, meu pai não estava na primeira vez, não. Meu pai, depois, ele veio e disse que eu falava muito depressa. Vem me dar uma bronca. Ele falou assim, fala mais devagar, menino, senão ninguém te entende. E, mas... E quando o senhor presidiu, foi assim, o senhor não tinha... Não foi... Programado. Programado. Não. Chamou o senhor, o senhor vai tomar um bastão. O senhor me chamou e falou, hoje o senhor vai presidir. De repente, se não estiver preparado, não sai nada. Mas a percepção que eu tive lá em São Paulo, agora, com toda essa festa, já tínhamos tido percebido isso antes, mas a união, a cooperação dos militantes na realização do evento. Então, é isso que eu queria deixar aqui registrado, parabenizando toda a equipe, Fernando, Ferreira da Costa, Herval, Tavares de Campos, os presidentes e todos os amigos lá de São Paulo, mas a militância, eles são engajados, eles são engajados, é isso. Nós vamos para a doutrinação agora de Humberto Rodrigues, nosso presidente astral e, em seguida, voltamos aqui. Doutrinação. Doutrinação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Muitas interrogações a respeito da vida espiritual são motivadas pela falta de conhecimento do que seja a espiritualidade. Em sua maioria, os seres humanos ficam presos exclusivamente à visão material do viver terreno e, por isso, padecem grandes sofrimentos certas vezes. Não entendem determinadas situações porque passam e se revoltam. Ficam irritados com os semelhantes a qualquer pretexto. Julgam-se injustiçados pelas divindades a que se apegam pedindo proteção. Por isso, aconselhamos o estudo do racionalismo cristão. À medida que os assistentes das reuniões públicas das casas racionalistas cristãs se esclarecem, passam a ter uma percepção diferente da realidade que os cerca. As situações vividas pelos seres humanos são consequência da lei evolutiva de causa e efeito, a que todos estão sujeitos e variam de acordo com o uso que façam do livre-arbítrio. Logo, nada acontece por acaso. Tudo tem sua razão de ser. Se praticam ações benéficas, terão como retorno bem-estar espiritual. O mesmo se aplica às ações maléficas. Maus procedimentos trazem mal-estar para o espírito. Portanto, são muitas as maneiras de conduzir a vida. São muitas as condições, como a lei de causa e efeito atua. São muitas as formas de serem contraídas ou não as chamadas dívidas espirituais durante a existência no plano terreno. A correção das faltas cometidas também se dá através de muitos meios, seja na mesma existência ou nas vindouras encarnações do espírito. Uns trabalham incessantemente pela evolução da humanidade, na busca da cura de muitas doenças ou nos avanços tecnológicos pretendidos. Outros se dedicam à cultura e assim por diante. Então, a evolução espiritual acontece em diversas circunstâncias. Tenham bons pensamentos. Usem o livre-arbítrio voltado para o bem. Ajudem os semelhantes, não julgando quem quer que seja. Ao se esclarecerem mediante o estudo do racionalismo cristão, irão ter uma visão diferente do viver terreno, entendendo muito bem o porquê de determinadas situações. As razões que motivam os reveses estão guardadas no subconsciente e as vicissitudes devem ser encaradas como exercícios necessários ao aprimoramento espiritual. A finalidade do planeta escola-terra é fazer com que seus habitantes, a cada encarnação do espírito, procurem ter uma vida sempre melhor que a da existência anterior, eliminando as faltas porventura existentes no corpo fluídico. Sendo assim, usem bem seus pensamentos no modo de agir, seja com quem for, conscientes de que precisam cumprir seus deveres com valor e coragem. Essa é a maneira de viver que todos devem adotar para crescer em evolução. Aprofundem-se no estudo da espiritualidade para que sejam pessoas melhores. Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Bem, amigos, até terça-feira que vem. E não se esqueça do Pai Antônio Vieira. São os livros dos mestres mudos. Amigos, muito boa noite. Até a próxima terça-feira. Agora, fiquem conosco. Nós, a partir das 20 horas, horário Brasil, faltam 90 segundos, nós vamos transmitir a limpeza psíquica, fundamental para o nosso equilíbrio espiritual. Boa noite a todos. Um grande abraço. Nos próximos minutos, você vai acompanhar a limpeza psíquica. Esta prática, recomendada pelo racionalismo cristão, consiste nas irradiações que serão feitas e trata-se verdadeiramente de uma higiene mental. Procure isolar-se a partir deste instante, desligar-se de tudo que é material, de coisas, pessoas e preste bastante atenção no sentido das palavras que compõem as irradiações. Com certeza, você se sentirá muito bem como nós nos sentimos também com a limpeza psíquica. Ao astral superior, grande foco, força criadora, Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o Espírito se esclarece e alcança maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos Espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao astral superior, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. A Música A Música A Música A Música A Música A Música A Música